É, meus amigos, o nosso mercado de cripto tá crescendo absurdamente. É jogo, blockchain, tem NFT, tem trade, muita coisa maluca. E também entretenimento. Eu já fiquei sabendo até de projetos de criptomoedas focados em criação de filmes. Mas, como prometido, eu quero começar a série Cost V do Zero. E é claro, esse conteúdo aqui, ele tá sendo exclusivo pra Cost V. Vamos lá pra primeira aula, Cost V do Zero. Seja bem-vindo, você está no canal Voipa, o canal do velho mais doido da Cost V. Hoje, meus amigos, então, vamos começar a bodega do zero. Quando você chega na Cost V, cara, tem tanta coisa, tem tanto vídeo, muitas dúvidas. Como que eu ganho dinheiro com isso? Como que funciona essa parada? Eu sei que eu já tenho vídeos falando sobre a Cost V, mas como ela surgiu em 2019, nós já estamos em 2022, é muito importante trazer uma coisa atualizada pra vocês. Então, vamos lá. Criação de conta na plataforma da Cost V. Então, nós estamos aqui na Cost V. Nós temos a página principal, né? Que tem o banner. A galera da comunidade da Cost chama de banner. Tem até eu aqui, ó. Adeus, Bitcoin. O que é esse banner? O banner é uma possibilidade que os criadores de conteúdo têm de ganhar um destaque. Então, quando tem um vídeo que é muito bem elaborado, um vídeo que chama atenção, tem até algumas campanhas que a Cost realiza pra colocar os vídeos no banner. Então, vai acontecer isso. Seguidamente, parecem aí, eu conheço vários canais muito bacanas através do banner da Cost V. E aí, eu dou like, me inscrevo e tal, né? Vamos fazer uma visão geral da Cost V. Nós temos aqui o banner, daí depois nós temos os vídeos recomendados. Que são os recomendados. Depois tem aqui vídeos relacionados com jogos. A galera gamer, que curte os games aí, tem conteúdo. Dá pra criar conteúdo na Cost. Conteúdo de diversão, comédia e várias outras coisas interessantes de entretenimento. Conhecimento. Conhecimento. Vídeos dedicados pra quem gosta de aprender coisas. Educação. Vídeos educativos. Vídeo categoria música. Tem aqui pra quem é da área da música. E também quer apresentar e expor o seu trabalho. Essa possibilidade. Vídeo NFT. Recentemente mintado. Ah! Aqui são os vídeos que são transformados em NFT. Porque a COS, ela tem essa possibilidade de você transformar um vídeo seu em um NFT. Isso nós vamos ver depois, mais pra frente. E tem o em alta. Os vídeos que estão em alta. Olha aí, o véio tá em alta. Tem bastante gente aí, ó. Então essa foi uma visão geral da COS TV. A parte do rendimento que você deve estar ansioso pra saber, a gente vai ver em outro vídeo. Então vamos lá. Entrar. Eu não tenho conta. Como é que eu vou fazer uma conta? Então você tem a possibilidade de criar uma conta registrando através do celular. Se você não é do Brasil, você escolhe a região que você tá. Vai abrir essa janela aqui, ó. E você vai clicar em registrar-se. Nós vamos criar uma conta, né, que você vai vincular a MyNet. Esse nome vai ser registrado na blockchain. Então fica ligado aí pra criar um nome que seja relacionado com o seu trabalho, com o seu canal. Então nós temos aqui, ó. E-mail, senha e repetimento da senha. E tem aqui o link do convite pra ganhar 500 POP. POP é uma moedinha virtual que tem dentro da COS TV. Então aí coloca o meu código. Tá aparecendo aí, ó. Esse é o meu código. Você coloca esse código pra poder começar a sua jornada na COS TV. Eu vou colocar o e-mail aqui, ó. Coloquei o meu e-mail, criei uma senha, repeti a senha e coloquei o código. Esse é o código do velho. Vamos lá. Clique em registrar-se. Aí tem um capture pra você resolver, né, um semáforo. Esse aqui é o semáforo. E a conta foi criada. Você receberá um e-mail, né, pra concluir esse registro. Recebi esse e-mail da Contentos. A Contentos é a empresa que cuida do projeto COS TV. Vamos lá. Vamos clicar em ativar conta. Registrado com sucesso. Agora, nesse momento, a gente vai fazer o login. Aqui tá dizendo pra colocar o celular. Né, eu vou colocar entrar pelo e-mail. Eu me cadastrei pelo e-mail. Vamos lá. Coloquei o meu e-mail e a senha. Clico em entrar. E agora nós temos que colocar o nosso nome. Né, o nome da MyNet. Que vai ser muito importante até mesmo pra você transferir moedas dentro da COS TV. Você não pode colocar um nome complicado que nem esse aqui, ó. Terado automaticamente. COS TV, B, ZZZA, bababá. Porque daí fica difícil de você passar isso pras pessoas. Então, defina você mesmo o nome. Eu vou botar aqui, ó. Voepa Teste. Voepa Teste. E aí, clica em Próximo. Esse vai ser o nome dessa conta. Ó, o nome do Voepa Teste está disponível. Esse nome não pode ser alterado depois de criado. Então, por isso que tem que ser um nome criativo. Né, tente colocar o nome do seu canal. Ou uma abreviação do nome. Alguma coisa que lembre o nome do seu canal. Clica aqui em Entende. E confirma a criação. Agora nós temos já o negócio programadinho. Você já tem aqui a sua conta. Já vem com um pouquinho de veste. Que nós vamos ver o que é isso aí em outro vídeo. Ó, vem zerado de cos, mas vem com uma mixaria de veste. Esse é o seu poder de rede. Também depois, pra você poder sacar suas moedas, vai precisar fazer o KYC. Que é a verificação da sua conta. Porque pode ter um monte de gente criando conta falsa. Sei lá, postando vídeo de terrorismo. Ou vídeos absurdos. Então, não é a casa da mãe Joana. Isso aqui. Vamos lá. Vamos passar o mouse aqui em cima. Centro pessoal. Você vai fazer o KYC aqui, ó. Configurações. E aí, aqui embaixo, ó. Você pode colocar o seu celular, se quiser. E tem o KYC. Complete o KYC pra desbloquear outras funções. Clicamos em VAR. Ó. Você vai ter que fazer uma selfie. De acordo com as informações que estão aqui. Depois disso, você vem aqui, ó. Entende. E vai pra página do KYC. Vai enviar um e-mail de verificação. Recebi esse e-mail. Vou clicar nesse link pra verificar. Pronto. Você vai colocar o seu número de telefone. Clica na setinha pra mudar pro país que você tá. Coloca o seu número de telefone. Vai enviar. Vai receber um código SMS. Como eu não tenho nenhum outro número que dê pra usar aqui na COS. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas é simples, cara. Você vai receber um SMS e vai colocar o número que veio no SMS aqui, ó. O código. E depois você vai ter que fazer uma verificação de perfil. E também uma verificação de documento. E depois de tudo, você vai enviar a bodega toda. E aí você vai estar com a sua conta, seu KYC, verificado pra poder realizar saques da moeda pra Binance, por exemplo. Porque o token COS da plataforma Contentos tá em negociação na Binance. Então, galera, esse daqui foi o primeiro vídeo do COS TV do zero. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou com dúvida, deixa no comentário desse vídeo. No próximo vídeo, nós vamos ver mais recursos e mais funções interessantes pra você que quer ter uma alternativa pra sua criação de conteúdo. Não perca o próximo vídeo.